E hoje de madrugada, mais um caso semelhante foi registrado aqui em Ribeirão Preto, desta vez na Zona Leste. E quem está nesse momento ao vivo conosco com todas as informações é o repórter Samuel Santos. Olá Samuel, uma ótima tarde pra você. Oi André, boa tarde a você, boa tarde a todos. Desta vez, como você disse, não foi na Zona Sul, foi na Zona Leste, no Parque São Sebastião. É um condomínio fechado de casas que fica na via Paulo de Pinho Monteiro. Só que os bandidos usaram uma rua lateral para conseguir entrar no condomínio. E o Luiz Ortega mostra pra vocês, olha só. Os bandidos fizeram um buraco na parede aqui na lateral do condomínio, que dá acesso a um parquinho, a um pre-glounge das crianças aqui. Eles sabiam muito bem o que estavam fazendo, porque segundo moradores, eles entraram e viraram a câmera de segurança que fica bem neste ponto. E olha só, o Luiz Ortega mostra que o muro é bem alto, tem cerca elétrica, tem cerca de metal, mas nada disso impediu a ação dos bandidos. E lá dentro, eles rodearam praticamente todas as casas e conseguiram levar 17 bicicletas e um carro. Inclusive, com esse veículo, eles conseguiram sair pela portaria principal. Moradores enviaram pra gente câmeras de segurança que mostraram a ação desses bandidos. Nosso diretor de TV, Anderson Tonani, roda agora as imagens. A gente percebe que eles percorrem algumas dessas garagens e vão olhando uma por uma onde há bicicletas que eles possam fazer o furto. E então, em alguns momentos, aparece o rosto de um deles, até de dois ou três deles. Isso tudo vai ser usado nas investigações porque eles foram identificados nessas imagens. Então a gente faz até o apelo, se você conhece algum desses criminosos, faça a denúncia pelo 181 da Polícia Civil ou pelo 190 da Polícia Militar. Vou pedir pro Anderson Tonani voltar a imagem aqui pra gente, porque tem um detalhe interessante. O local ainda vai ser periciado, inclusive vai ser avaliado pela administradora do condomínio. Mas olha só, aqui onde eles retiraram essas plantas, há um barranco. A gente sabe que choveu, formou-se lama por aqui e a lama deixa pegadas. Luiz Ortega segue o caminho dos bandidos neste momento, porque, aparentemente, o que a gente percebe aqui no local é que essas pegadas vão ali pro outro lado da rua e ficam concentradas ali, em dois pontos. O que a gente imagina? Que esses bandidos vieram apoiados por alguns veículos. A gente não sabe quais são, porque infelizmente neste trecho não há câmeras de segurança, nem neste condomínio, nem no condomínio do lado. Mas provavelmente eles usaram dois veículos de apoio e conseguiram fugir com essas bicicletas. Entramos em contato com a administradora do condomínio, só que até o momento eles não retornaram com uma resposta pra gente. Polícia civil, polícia militar também trabalham até o momento, só que nada foi recuperado e nenhum bandido foi preso. A gente acompanha esses casos, os detalhes, os desdobramentos durante o dia e a gente traz outras informações na segunda edição do Jornal da Clube. André, é com você. É, não dá pra ligar ainda nesse momento, né, Samuel? Os casos que têm acontecido na Zona Sul, com esse que aconteceu essa madrugada na Zona Leste, né? Mas fato é que as pessoas buscam, às vezes, um condomínio fechado pra ter mais segurança e não tá tendo essa segurança. Os bandidos estão agindo descaradamente aqui em Ribeirão Preto e a gente vai seguir acompanhando. Obrigado, viu, Samuel, pelas suas informações.